A luta continua no vamos fugir Pois a meta do holodon é sempre progredir Com humildade, com respeito e muita lealdade Fortalecendo a nossa luta contra o apartheid A união é o alicerce que nos sustenta E é por isso que o sucesso a cada dia aumenta Convocamos toda a marca para acompanhar O grande mito holodon que vem clamar voltar Ajoelhou, tem que rezar Ajoelhou, tem que rezar Eu vou, eu vou, eu vou Dança lá no pelo Eu vou, eu vou, eu vou Com o louco de Salvador Eu vou, eu vou, eu vou Dança lá no pelo Eu vou, eu vou Com o louco de Salvador Mas a banda do louco A balona se estupeira Com o louco de Salvador Compara